Olá pessoal, eu sou o professor Felipe Lopes e é com muito prazer que eu vou apresentar para vocês aqui o primeiro episódio desse quadro Presente Professor. Esse quadro eu criei para que ele sirva como um canal de intercâmbio de conhecimento. Então nós vamos apresentar nesse quadro, desde conteúdos que são abordados em cursos de graduação e pós-graduação, mas também vamos repassar dicas, dicas relacionadas à parte de implementação de códigos, de simulação em programas computacionais, entre outros diversos tópicos, tá certo? Então nesse primeiro episódio eu escolhi um conteúdo, escolhi um tópico que é o primeiro que eu repasso para os meus alunos quando eles chegam para trabalhar comigo em pesquisas na área de sistemas elétricos de potência. Nós utilizamos, nós temos o hábito de utilizar o programa ATP, o Alternative Transient Program. Esse programa é um programa do tipo EMTP, que vem exatamente do termo em inglês Electromagnetic Transient Program. Ou seja, esses programas são programas capazes de simular transitórios eletromagnéticos, externando, ou seja, simulando sinais da forma mais realística possível, ou seja, que contempla todo o espectro de frequência dentro de um passo de cálculo escolhido, que em outras oportunidades nós podemos detalhar um pouco mais para vocês. E aí nos externa, nos permite a visualização de sinais em forma de valores instantâneos, ou seja, não são simulações em regime permanente, não são simulações que nos externam já uma resposta fasorial do sistema, mas são simulações que nos permitem a visualização dos valores instantâneos dos sinais, tal como acontece, por exemplo, em campo. Ou seja, os dispositivos de monitoração de sistemas elétricos de potência, eles na verdade recebem medições em forma de valores instantâneos, exatamente como esses programas nos externam. Então, nesse primeiro episódio nós escolhemos esse tópico aqui, exportando os sinais do ATP-ATP-Drol, que vai ser exatamente o processo que vocês vão usar para exportar esses sinais e então trabalhar com eles externamente no programa que vocês bem entenderem, que vocês tiverem interesse em utilizar nas suas pesquisas, nos seus trabalhos, tá certo? Então, se vocês já estão curtindo essa iniciativa, eu peço muito o apoio de vocês, dêem um like, nos sigam em nosso canal FL Professor, nos sigam na nossa rede social do Instagram, o FL.Professor, vai ser uma grande satisfação continuar compartilhando tudo isso com vocês. Bom, então vamos lá, vamos ao que interessa, né? Então, vou passar aqui para uma tela em que eu vou mostrar para vocês os dois programas que nós vamos utilizar. Então, nós optamos por utilizar, como eu falei, o ATP-ATP-Drol. Esse é um programa, pessoal, que é largamente utilizado por vários pesquisadores no mundo todo. não só por suas capacidades de simulação, mas também por ter uma licença gratuita. Ou seja, não é que o programa seja gratuito, você precisa ter a licença dele, mas a licença é gratuita. Então, você vai lá, cadastra no site do ATP-Drol, baixa as versões dele, você consegue baixar também gratuitamente o próprio ATP, que é a máquina de simulação de fato, e aí você vai ter esse programa sem custo algum. O programa que nós escolhemos para fazer o processamento externo desses sinais que virão do ATP foi o Octave. O Octave é um programa que se assemelha em muito com o MATLAB, que é uma plataforma largamente utilizada nas engenharias, né? E é um programa gratuito. Então, se vocês procurarem também na internet, vocês vão encontrar facilmente formas de baixar o Octave gratuitamente, também sem custo algum. Então, eu coloquei aqui, dividi a tela em duas partes, exatamente para mostrar que ao lado esquerdo, o ATP, a interface do ATP-Drol, na verdade, o que está por trás do ATP-Drol simulando tudo isso é o ATP, ou seja, ATP e ATP-Drol são coisas distintas. Também podemos falar sobre isso em outro momento. E no lado direito, coloquei o Octave, exatamente para vocês irem acompanhando o que nós vamos fazer aqui de implementação para a leitura desses sinais que virão do ATP, tá certo? Então, o primeiro passo que vocês têm que ficar espertos todos é medição. Vocês têm que escolher os pontos em que vocês vão medir os sinais de interesse. Então, nós montamos um sistema aqui bem simplificado. Também em outros episódios nós esperamos mostrar aqui para vocês a modelagem ATP para quem está começando, ao menos para montar um sistema como esse, simplificado, que já permite a simulação de alguns casos interessantes. Então, nós escolhemos aqui, basicamente, dois equivalentes de TVNAM, que estamos chamando aqui de fonte L e fonte R, ou seja, são equivalentes que representam os sistemas elétricos de potência no entorno de uma linha que está modelada aqui no centro, tá certo? Essa linha nós seccionamos ela em duas partes, exatamente para podermos simular uma situação de curto-circuito monofásico aqui, só para ilustrar para vocês como é que aconteceria então essa simulação, ok? Então, o ponto importante que eu falei para vocês, ponto de medição. Existe no ATP, existem esses probes de tensão que vocês podem encontrar facilmente clicando com o botão direito, vindo aqui em Probes, você vai ter aqui Probe Voltage, por exemplo, tá certo? Então, você vai pegar um Probe Voltage desse, você vai aparecer exatamente isso que nós colocamos aqui, tá vendo? Então, você, dando dois cliques nele, você vai selecionar o número de fases que você quer monitorar, quais são as fases que você quer enxergar, enfim. Foi isso que nós fizemos. Então, nós colocamos probes de tensão nessas duas barras, que estamos chamando de barras L e R, fazendo menção a barra local e barra remota, mas em termos de numeração aqui de nomes dos nós, é importante para que a gente não se perca depois nos nós do sistema que estamos monitorando, né? Nós jogamos aqui, então, o nome bus 1 para a barra local e o nome bus 2 para a barra remota, tá bom? Para a medição de corrente, o que nós fazemos, assim, de forma mais simples, quando nós queremos acompanhar ali a medida de uma corrente em determinado ponto, tendo consciência da referência de medição, geralmente, particularmente, nossa equipe faz o quê? Nós colocamos essa chave trifásica controlada por tempo. Então, vocês vão ver, se vocês darem dois cliques nessa chave trifásica controlada por tempo, vocês vão ver que não tem nada especificando necessariamente aqui algo muito específico de medição, mas aqui embaixo você escolhe o output, né? E no output você pode escolher o que é que você quer pegar naquele elemento, né? Então, se a gente selecionar aqui a opção 1 de corrente, ele vai exportar essas correntes, vai disponibilizar essas correntes internamente na simulação do ATP. E, obviamente, essas chaves são facilmente encontradas também, dando um clique com o botão direito, você vem aqui em Switches, Switch Time Trifase, porque eu estou simulando o sistema trifásico, então vocês vão ver exatamente, vai aparecer essa chave que nós usamos ali no sistema, tá certo? Bom, vou apagar isso aqui. Então, nós já temos as medições de tensão e de corrente nas duas pontas da linha, exatamente como aconteceria na prática no sistema real. O interessante é que, em relação às correntes, é importante mencionar que essa seta que aparece quando nós selecionamos o output de corrente, essa seta vai indicar a tua referência de medição, e essa referência de medição é muito importante, porque ela equivale à referência de medição quando você usa um transformador de corrente de fato no teu sistema, ok? Então, vejam que eu inverti a posição da chave aqui na barra remota, exatamente para mantermos as referências de medições de corrente positivas, como sendo as correntes entrando na linha, tal como nós também temos na prática em sistemas reais, tá bom? Bom, então, uma vez indicados os pontos de medição, ou seja, você sabe que as grandezas que você deseja externar estão disponíveis na tua simulação, então nós vamos agora rodar esse caso no ATP. Bom, antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês aqui a pasta em que eu estou salvando aqui os dois arquivos que eu vou utilizar nessas simulações. um arquivo de extensão ACP, esse é o arquivo do ATP Draw, tá certo? E eu tenho outro arquivo que é exatamente do Octave, que é o arquivo onde eu vou exatamente criar os códigos que vão ler os sinais provenientes do ATP, tá certo? Então, eu vou fechar essa pasta aqui e vou executar o ATP. Em outra oportunidade nós podemos entrar em mais detalhes nessa simulação do ATP, mas basicamente aqui nós vamos inserir um... nós vamos escolher a opção Run, vou executar aqui o arquivo, ele já executou. Então, se vocês vierem aqui no plot do ATP, vocês vão perceber que foram gerados sinais exatamente nos pontos que nós pedimos para ler os sinais de tensão e ler os sinais de corrente. Vocês vão ver que os sinais de tensão sempre vêm com a letra V antes, fazendo menção ao o termo Voltage, em inglês, e os sinais de corrente vão vir com a letra C, exatamente fazendo menção ao Current, também termo em inglês. Então, se você selecionar aqui os seus sinais e pedir para plotar, você vai perceber que de fato os transitórios foram simulados, você tem aqui tensões com transitórios, nas correntes a mesma coisa. Se você escolher as correntes aqui e plotar, você vai ver que de fato foi uma falta monofásica, você tem uma corrente da fase A se elevando mais do que as outras fases, tal como o esperado, por exemplo, para um curto circuito monofásico, então está tudo dentro dos conformes, tudo dentro do esperado. O que é que acontece? A grande dificuldade de quem está começando a mexer com o ATP e a fazer os seus próprios códigos, vem exatamente do fato de, nesse momento, você não saber como ler esses sinais externamente. Então, a primeira, a forma mais básica que existe nessas versões mais atuais do ATP, existe aqui o Save Vars, ou seja, se você clicar aqui no Save Vars, você tem a opção de salvar o teu arquivo em diferentes formatos, certo? Você tem o próprio PL4, o PL4 é o arquivo das formas de onda da tua simulação, você pode escolher aqui para salvar como um arquivo Contrate, que já é um arquivo mais elaborado e utilizado sob norma, como sendo o formato adotado para oscilografias em sistemas reais. Então, isso pode ser muito útil, por exemplo, se você quiser exportar esse sinal de OTP para leitura em um dispositivo real, por exemplo. Em outras oportunidades, a gente pode também falar sobre isso. Mas, nesse momento, eu quero exportar em um formato que seja passivo de leitura lá no Octave, que é o programa que eu estou utilizando. Ou então, se você estiver utilizando o MATLAB, daria no mesmo, vai ser exatamente a mesma coisa. Inclusive, aqui, o próprio ATP usa o termo MATLAB, mas esse formato .mat, que é o que nós vamos utilizar aqui, ele acaba sendo também utilizado para o Octave, tá certo? Então, eu escolhi aqui .mat, e vou escolher um nome como sendo registros, por exemplo. Já estou na pasta do nosso primeiro episódio aqui, do Presente Professor, salvar. Então, o ATP vai acusar que salvou os seus registros, um arquivo .mat, e aí vocês vão verificar na pasta que vários outros arquivos surgiram, foram gerados. Primeiro, você tem o próprio .mat, que você acabou de salvar, mas você vai ver que foi gerar no arquivo .atp, que é o .atp cartão que, de fato, é responsável pela simulação do sistema, ou seja, o .atp draw apenas constrói esse .atp cartão, que é, de fato, a máquina para a simulação do seu sistema, e você tem outros arquivos auxiliares aqui, que nesse momento não vão nos interessar, mas também podemos, em outro momento, explicar melhor para vocês, tá? Bom, uma vez que estamos todos aqui, todo o conjunto de arquivos está na mesma pasta, nós podemos passar agora para o Octave. Eu vou trazer aqui uma janela de comandos do Octave, só para que vocês vejam o seguinte, nós ainda não fizemos a leitura de nada, de absolutamente nada. Então, se nós jogarmos aqui, por exemplo, o who, para sabermos o que é que existe nesse ambiente de simulação, vocês vão ver que não vai aparecer nada. Por exemplo, se eu tivesse escolhido aqui uma variável a igual a 1, por exemplo, o del who, vocês vão ver que vai aparecer a variável a, certo? Então, como não apareceu nada, então isso significa que nós não temos ainda nada na nossa simulação. Então, eu vou limpar a variável a, vou limpar a tela, para vocês virem o who, não tenho nada exatamente como no início, ok? Então, eu mostro isso apenas para que vocês tenham a certeza de que não fizemos a leitura de forma antecipada. Pois bem, o que é que nós podemos fazer agora? Agora, eu vou basicamente ler o ponto mate que foi gerado. Então, a rotina que nós usamos seria load, aspas simples, registros, foi o nome que eu escolhi, ponto mate, aspas simples, ok. Vou executar esse código. Nada aconteceu, mas se viermos aqui na janela de comandos e dermos novamente um who, vocês vão ver que apareceram alguns sinais, certo? Alguns sinais de corrente. Você pergunta, mas nós escolhemos lá sinais de tensão e corrente. Por que é que só plotamos corrente? Então, eu vou voltar aqui no plot para que vocês entendam. Quando eu executei o save vars, o que é que estava sendo plotado aqui no plot do ATP? Apenas as três correntes do terminal local, da barra 1. Está vendo aqui? Se eu quiser ter tensões e correntes, basta que eu selecione todos os sinais. Então, vamos refazer esse processo aqui. Vou escolher todas as tensões da barra 1 e todas as correntes da barra 1, que é a barra local, certo? Vou dar um save vars, vou escolher aqui novamente um formato ponto mate e vou colocar agora aqui, ó, registros 2. que a gente diferencie do que nós estávamos fazendo agora. Então, já salvei. Vou dar um clear all aqui. Vocês vão ver que não tem mais nada no Octave. Será que é a tela? Só vou adaptar aqui e colocar o 2. Vou executar o Octave. Voltando para a janela de comandos, podemos agora dar um Rul. Vejam que agora as tensões apareceram. Então, o que você escolher para plotar aqui no plot do ATP, que estiver ativo aqui em termos de variáveis a serem plotadas, são as variáveis que vão entrar no teu save, quando você chamar essa função de salvar as tuas oscilografias, tá certo? Essa é a forma mais simples de importar, porque tão logo você fez isso, você pode até renomear os teus sinais, né? Então, eu vou aqui facilitar aqui para a gente. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar a tensão VA. Estou apenas renomeando para não ficar trabalhando com esses nomes das variáveis que vêm lá do ATP. Vejam que na simulação já vem, inclusive, um vetor tempo. Isso aqui é importante. Então, nós já temos esse vetor tempo, tá certo? Então, se você quiser plotar, por exemplo, um sinal aqui de tensão. Então, TVA, podemos executar. E aqui vocês têm o sinal importado do ATP, exatamente o sinal que nós tínhamos lá na nossa simulação, tá? Ah, não, mas eu gostaria de ver as três correntes. Tudo bem, vou substituir aqui as três correntes. Vou colocar aqui. Bom, vamos executar. Vejam só. Exatamente como a gente previa, temos aqui as três correntes sendo plotadas. Ou seja, já importamos o sinal dentro da nossa perramenta matemática externa, tá certo? Então, já temos uma forma de importar o sinal, tá? No entanto, percebam que, de certo modo, essa necessidade de sempre estarmos salvando as variáveis, ela pode não ser prática em algumas situações, tá? Ela pode não ser prática em algumas situações. Então, vou apagar aqui. E nós vamos mostrar agora, para finalizarmos esse primeiro episódio no presente professor, vou mostrar uma outra forma de externar esses sinais, agora usando um bloco models do ATP. O que é que esse bloco models vai fazer? Ele vai pegar todos os sinais que eu tenho interesse, e vai capturar esses sinais, e vai criar um TXT automaticamente, um arquivo de texto automaticamente, que vai ter exatamente os valores das amostras de interesse, tá? Então, basicamente, o que é que nós vamos fazer? Vocês vão, aqui no ATP, dar um clique, apenas, no botão direito, vão vir aqui em Models, Default Model, então vocês vão pegar um bloco default dessa linguagem Models, que é uma linguagem própria do ATP para programação, de rotinas, né? Então, você vai dar dois cliques nela, e Edit. Então, nesse bloco default, já vão vir, vai vir o formato ali do teu bloco, em termos de campos a serem configurados, né? Eu vou chamar esse modelo aqui de imprime, por exemplo. O Data, o Data, em um outro episódio, nós já estamos programando aqui um episódio para falar só sobre models, mas o Data, eu adianto para vocês, é uma forma de entrada de dados, né? Você não vai precisar de nenhuma entrada de dados, porque você simplesmente está pegando os sinais da simulação, então você vai ter um input, né? Você vai ser um sinal de entrada, e não uma entrada de dados em termos de parâmetros, né? Então, o Data você não vai usar. O input, você vai usar. E aí, como é que você vai configurar esse input? Eu tenho tensões trifásicas, tenho correntes trifásicas. Então, como geralmente, como é que nós geralmente fazemos isso? Nós chamamos aqui de um V1, 2.3. Essa é a forma de entrada de um array, de um vetor com amostras ali, numa amostra para cada fase. Então, fase A vai ser o V1, fase B vai ser o V2, fase C vai ser o V3, para as tensões, e para as correntes, vou fazer algo semelhante. Então, basicamente, eu estou dizendo o seguinte, eu vou ter dois canais de entrada, um para a tensão e um para a corrente, e esses canais são trifásicos, eles vão receber três tensões e três correntes nesse bloco, tá certo? Em termos de output, eu não tenho nenhuma saída desse bloco, porque ele vai apenas receber os sinais e vai imprimir posteriormente as amostras de interesse. Então, vou deletar isso. Em termos de variáveis também, não preciso de nenhuma variável a princípio. Inicialização dessas variáveis, não preciso inicializar, porque não tenho variáveis, também posso tirar isso aqui. me restando, então, o campo exec. No campo exec, é exatamente o campo em que nós vamos executar a nossa rotina. Então, no ATP, existe uma função chamada write1, que vai nos permitir imprimir esses sinais de entrada, tá certo? Ou seja, eu vou colocar aqui o tempo. O tempo, ele é automaticamente reconhecido pelo ATP. Vou colocar, então, aqui as três tensões. Então, V1, V2, V3. Você vai estar colocando na sequência tempo, tensão A, tensão B, tensão C. Depois, corrente A, corrente B e corrente C. E acabou. Daí, você vai dar um DOM, selecionar a opção DOM aqui. E o ATP, ele vai reconhecer. Olha, o teu modelo foi construído com sucesso. Você tem duas entradas, nenhuma saída, nenhuma entrada de parâmetros. É isso? Você quer editar o arquivo ainda? Se você colocar Yes, vai ser aberto uma janela aqui, que você pode editar a figura, os nomes dos nós, enfim. Mas a gente não vai precisar mexer com isso agora, tá bom? Eu vou dar um OK. Vou dar um outro OK aqui. Criamos o nosso bloco Model Imprime. Tá certo? Então, um detalhe. Se você der dois cliques nesse bloco, nesse nó aqui superior, veja que aparece aqui o V. Ou seja, esse é um nó de tensão. Lembre-se que nós selecionamos um nó trifásico de tensão e um nó trifásico de corrente. Então, aqui eu vou colocar o Bus 1, que é, vou pegar o terminal local. Se eu quisesse um terminal remoto, faria o mesmo. E aqui vejam que já está ajustado como Input Voltage. Ou seja, ele já reconheceu como um nó de tensão de entrada. Então, vamos adiante. Se nós clicarmos nesse segundo nó, aqui apareceu corrente. Eu estou pegando essa corrente também lá da barra 1. Mas percebam que aqui embaixo ele não ajustou automaticamente o tipo do nó. Então, eu vou aqui, subir aqui, ó. Input Current. OK. Dá um OK. Beleza? Bom, com isso, salvei o ATP, rodei novamente o ATP. Ó. Ele vai rodar a nossa simulação. Certamente vai demorar um pouco mais, porque agora ele está criando um arquivo TXT. E se você voltar na pasta do arquivo, você vai ver que além de todos aqueles outros arquivos, tanto .mat quanto os outros do ATP que foram gerados, vai aparecer um arquivo .models. Certo? Ou seja, na verdade vai aparecer um arquivo com o nome models, né? É models.1, na verdade. Se você der dois cliques aqui para abrir esse arquivo, veja que nós criamos aqui um arquivo de... uma espécie de oscilografia, não é isso? Em que nós temos quantas colunas? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É exatamente o que nós ajustamos. Era o vetor tempo, eram as três tensões e eram as três correntes. Então, você tem que lembrar da sequência que você usou lá no teu bloco models do ATP. Então, nós lembramos aqui que a primeira coluna era a coluna do tempo, a segunda coluna era a tensão A, terceira, tensão B, quarta, tensão C, quinta, sexta e sétima, correntes A, B e C. É isso que a gente vai tomar proveito de conhecer essa forma de construção desse arquivo para, então, importar lá no Octave. Certo? Então, voltando aqui, o que é que nós vamos fazer? Basicamente, nós vamos fazer um load, vou chamar aqui de um arquivo qualquer, vou fazer um load. Models.1. O que é que eu estou fazendo agora? Ah, antes de mais nada, para que vocês tenham certeza que nós zeramos tudo, eu vou fazer um clear all aqui. Olha aqui, não temos mais nada, está ok. Então, está tudo zerado no Octave. Então, eu vou rodar isso aqui. E vocês vão ver o seguinte, se nós voltarmos aqui na janela de comandos, olha só o que vai aparecer. Se eu digitar arc, ele vai aparecer toda a nossa vasculografia. aí você pode pensar, tá, mas como é que eu vou ler, então, cada coluna? Bom, simples de fazer isso, tá? Nós vamos basicamente fazer assim, o tempo vai ser quem? Vai ser o arquivo arc, que eu já li, todas as linhas, primeira coluna. Depois, atenção, VA. Arquivo arc, todas as linhas, segunda coluna. E assim por diante, você pode fazer a leitura de todos os sinais de interesse. Bom, nesse momento, se você quiser plotar aquelas três correntes, conforme nós já havíamos feito anteriormente, bom, se nós executarmos isso aqui, o programa vai trabalhar um pouco, e vejam, ele acabou de gerar aqui, trazer para vocês o resultado, exatamente o mesmo resultado que nós tínhamos anteriormente. Qual é a parte legal dessa forma de implementação? Aqui, você não precisa ficar abrindo lá o plot do ATP, o plot XY do ATP, que é assim como a gente chama a interface de leitura dos sinais, você não precisa ficar abrindo ele e salvando as variáveis. Bom, então, se vocês quiserem colocar aqui um disjuntor para abrir, por exemplo, em 015, e na sequência simularem o arquivo novamente, então você vai gerar tudo novamente, o arquivo models.1 ele vai ser atualizado e daí quando você rodar o teu arquivo novamente, ele vai gerar um novo gráfico. Está vendo? Então, agora, a corrente, ela cessou, por quê? Porque o disjuntor foi aberto. Então, vejam, eu não precisei salvar as variáveis, eu simplesmente mudei a simulação, mudei, automaticamente o arquivo models.1 é atualizado e então você já pode trabalhar automaticamente com os teus sinais. Tá bom? Bom, pessoal, o que a gente tinha para hoje era isso. Gostaria de esclarecer, antes de mais nada, que existem outras formas, obviamente, de exportar sinais do ATP e ATP Draw para plataformas externas. Talvez até outras formas até mais otimizadas do que essas que nós apresentamos para vocês, mas eu diria que de um ponto de vista prático, essas duas formas que nós apresentamos já é um grande início. Para quem quer começar a fazer alguma coisa, já consegue fazer muito facilmente seguindo essas instruções que nós passamos hoje. Tá certo? Então, se vocês gostaram do que nós apresentamos para vocês, peço o apoio de todos. Se inscrevam no canal FL Professor, deem um like nesse vídeo, curtam, divulguem entre seus amigos, que a ideia é que em breve nós tenhamos mais e mais novidades aqui para vocês. Tá certo? Também peço que nos sigam no canal no Instagram, o FL.Professor, mas principalmente compartilhem esse quadro do Presidente Professor, que sem dúvida alguma vai ser um grande canal de intercâmbio de conhecimento daqui em diante. Tá bom? Então, um abraço para todo mundo e fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de todos. Até breve. E aí E aí E aí Obrigado.